A colheita acontecerá entre o sétimo e o décimo quinto dia após a indução, variando de acordo com a temperatura do ambiente. O cogumelo deve ser colhido quando as bordas do chapéu ainda não se curvaram para cima. Se estiverem totalmente abertos, machucam-se com facilidade e terão seu preço de mercado reduzido. No ato de colher, tomaremos o máximo de cuidado para não danificar o cogumelo. Basta que o colhedor promova uma leve torção no pedúnculo para que ele se desprenda facilmente da madeira. Os recipientes de coleta rigorosamente limpos devem ser rasos, evitando que os cogumelos acumulados uns sobre os outros se danifiquem. Vasilhames plásticos e bandejas de papelão são muito utilizados. Para o consumo in natura, a colheita deve acontecer no início da manhã, quando a temperatura ambiente e o metabolismo do fungo são menores, o que leva a menor perda de água no resfriamento e menor condensação de água na embalagem. Partes do cogumelo que eventualmente ficarem na madeira após a colheita devem ser rigorosamente removidos, pois podem ocasionar contaminações. Facas e outros instrumentos cortantes jamais devem ser utilizados, porque deixam restos na madeira difíceis de serem removidos. Um outro aspecto importante da colheita diz respeito à saúde do colhedor. Caso tenha reação alérgica ao esporo, ele deve trabalhar com a devida proteção, pois nesta época o fungo está em fase plena de esporulação. Ao final da primeira colheita, você já sabe que não é preciso fazer nova inoculação. Basta retornar com as toras para a instalação de incubação e aguardar dois ou três meses para que os fungos absorvam mais nutrientes da madeira, processo que novamente sofrerá influência da temperatura e da umidade. Desse segundo ciclo de produção em diante, a irrigação, em todas as etapas, deve ser mais moderada, buscando um termo intermediário, que impeça o ressecamento das toras e, ao mesmo tempo, evite o desenvolvimento de contaminantes. Legenda Adriana Zanotto